Por as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Tava nas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Tava dos chatos e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Tava nas trincheiras da alegria Aquela fuga era o que explodia Tava a vida inteira, eterna noite Sempre a primeira Costa do interior Magia, aquela fuga era o que explodia Tava a vida inteira, eterna noite Sempre a primeira Costa do interior Opa! Topaaaa! Música Bolinas de agulhas Brilhão de estrelas de São João Babados, chatos e chachados Segura as pontas do meu coração Com nós da guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que isso podia era o amor Nas trincheiras da alegria O que isso podia era o amor Mardia com aquela fogueira física A vida inteira é tarde na noite Sempre a primeira Costa do interior Mardia com aquela fogueira física A vida inteira é tarde na noite Sempre a primeira Costa do interior Ufa! Báquina com aquela fogueira區 Obrigado.